As inscrições para o concurso nacional unificado vão até o dia 9 de fevereiro. São mais de 6 mil vagas para 21 órgãos públicos federais. As taxas de inscrição variam de 60 a 90 reais, mas algumas pessoas têm direito à isenção desse pagamento. Para tratar do assunto, a secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Mori, foi a entrevistada de hoje do programa A Voz do Brasil. Veja aqui um trecho dessa entrevista. Você pode ter concluído e ter o diploma do ensino superior se elas forem aprovadas nessas vagas. E também podem ter isenção às pessoas que são doadores de medula óssea. E isso é o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que faz essa certificação. E até quando é possível pedir a isenção? E como fazer? Tudo pela internet? É tudo pela internet. O pedido de isenção tem que ser feito na plataforma de inscrição, que é a plataforma única de inscrição no concurso, que é acessa pelo govbr.gestão. Ali tem todos os links para acessar. E a pessoa faz ali no momento da sua própria inscrição, ela diz qual dessas que ela está pleiteando. A inscrição vai até 9 de fevereiro, como foi falado, mas o pedido de isenção é só até sexta-feira, até dia 26, depois de amanhã, até as 23 horas e 59 minutos. Tem que correr. E como é que o governo vai avaliar esses pedidos para saber se está tudo certo, se as pessoas realmente se encaixam nesses critérios que a senhora colocou aqui? E quando a pessoa vai saber se teve a solicitação atendida ou não? No caso do Cade Único, a pessoa vai ter que colocar o número NIS dela. Então, esse número é um batimento de bases que é feito e aí automaticamente o governo já sabe se ela está no Cade Único ativo ou não. Do FIES e do PRONI é só uma declaração, a pessoa tica lá se ela faz parte desses dois programas ou fez. E aí, pelo cruzamento de bases do governo também a gente fica sabendo. No caso do doador de medula óssea, tem que apresentar um documento comprobatório, que é ou o registro que é o redome, que é o registro oficial, ou a declaração lauda ou um atestado de um médico ou médica com CRM, que ela tem que fazer o upload, tem que tomar cuidado com o tamanho do arquivo para poder comprovar que é doadora. E no caso da pessoa não ter essa isenção aprovada, ela até pode se inscrever fazendo pagamento? Pode. A gente vai responder até o dia 29 de janeiro, se ela teve a inscrição, a isenção aprovada ou não. Caso ela não tenha sido aprovada, ela tem até o dia 30, o dia seguinte, para fazer o recurso. E aí ela tem que apresentar documentos complementares pelo próprio sistema de inscrição. E aí a resposta final é dia 6 de fevereiro. Se dia 6 de fevereiro o pedido dela de isenção não tiver sido aprovado, ela tem que pagar e finalizar a inscrição dela até o dia 9 de fevereiro.